A frequência da Terra está aumentando constantemente e o que nós estamos testemunhando agora no nosso planeta é uma divisão de frequências, ou seja, existem aqueles que acenderam e continuam acendendo com o novo nível vibratório da Terra e existem também aqueles que continuam escolhendo a densidade da realidade tridimensional como seu lugar de residência preferido, a chamada zona de conforto. E é por isso que eu quero iniciar esse vídeo fazendo duas perguntas muito, muito importantes para você e essas perguntas você pode fazer para você mesmo e veja se você consegue respondê-la e se precisar pause esse vídeo, vai lá, pegue um papel e uma caneta e depois volte aqui e continue assistindo. E a primeira pergunta é, como é que você abre o seu coração? Como é que você perdoa e como é que você cura o trauma e a sua dor sem mesmo desperdiçar décadas do seu tempo ou até mesmo gastar milhares de reais? E a segunda pergunta é, como é que você acalma sua mente e supera o maior inimigo humano que é o seu ego, sem meditar duas horas por dia? Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Queridos, o único lugar onde você existe é aqui e agora. E cada dimensão tem a sua própria definição de aqui e agora. E esse particular aqui e agora constitui a realidade dessa dimensão que você vive. E para os buscadores de respostas e de autoconhecimento, sabem sobre o que eu estou falando. E é por isso que eu comecei fazendo essas duas perguntas iniciais para você. E eu gostaria de convidá-los para refletir exatamente sobre isso. Por que, gente? Porque nós estamos testemunhando o maior acontecimento da história da humanidade. Todas as sombras vêm à luz e um novo mundo nasce dentro de nós. E uma grande evolução na consciência humana está ocorrendo a nível individual e coletivo. E o planeta está no seu constante ciclar e reciclar de energias. É a vida acontecendo a todo momento. E está mudando de uma realidade tridimensional para uma quinta dimensão aqui na Terra. E talvez você pode estar vivendo alguns chacoalhões da vida. E tudo isso faz parte dessa mudança. E aprender sobre a grande ascensão de Gaia é o que isso significa para toda a vida senciente. E é sobre ela, é sobre essa forma acessível, simples e abrangente de entender esse processo. Muitas coisas passam a clarear e fazer mais sentido para você. E a espiritualidade fala sim nas entrelinhas. E a gente já sabe disso, não é mesmo? E você está sendo chamado. E cada vez mais, está mais próxima de nós uma energia e um contato que nunca na história das nossas vidas havia se falado antes. E esta é a era sobre a qual se fala. O tempo em que a humanidade entra em contato direto com seus poderes de Deus inerentes. E está sobre nós agora. E a ascensão é inevitável na Terra. E está se concretizando. E depende de nós aceitar esse momento e nos capacitar para combinar com essa nova frequência em constante ascensão para ascender com a Mãe Gaia. Para a realidade da quinta dimensão. A tão esperada nova Terra. E ela já acontece na vida de muitas pessoas. Eu sou testemunha disso. E se você quiser despertar o seu poder criador de Deus inerente. É importante que você saiba que existem alguns passos práticos importantes nesse processo para manifestar uma vida além da sua imaginação. Abundância é seu direito de nascença. E o ponto principal é este. Se você pode sonhar, você também pode viver. E o que quer que você deseja seja abundância, saúde, cura de traumas, encontrar um amor, ativar as suas habilidades, entrar em contato com seus dons, paz, alegria ou liberdade. Hoje, as ferramentas são apresentadas para você. E nós do canal SOS por Gaia estamos comprometidos com os nossos grupos fechados e as nossas vivências presenciais. Que ajudam você a alcançar um novo nível. E agora eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar agora. Na maioria das vezes, a chamada zona de conforto pode nos trazer sintomas não muito favoráveis. E se você está assistindo a esse vídeo, acredite, não é por acaso. E sim, porque chegou a hora de olhar para tudo isso e soltar. Deixar ir o que não serve mais para abrir espaço e dar lugar para o novo, para as energias da 5D. Gratidão por assistir esse vídeo, compartilhado com muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e é novo por aqui, inscreva-se no canal. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta e compartilhe com as pessoas que são importantes para você. E sentem um desejo forte pela mudança. E se você quiser participar dos nossos grupos fechados e das nossas vivências presenciais, como a Conexão Gaia, as inscrições estão abertas. E se você me permite, eu vou contar um pouquinho sobre o que é a Conexão Gaia. Em uma jornada inesquecível, a Conexão Gaia é uma vivência positiva com foco na expansão da consciência e autoconhecimento. É o momento único que leva a você a conexão mais profunda de contato com a alma, corpo e planeta. Aplicação de técnicas, treinamentos, yoga, bate-papo, momentos de relaxamento, bem-estar e muito mais. Troca de saberes e experiências incríveis aguardam por você na Conexão Gaia. Nos encontramos lá. Gratidão do fundo do meu coração por estar aqui. E se você quiser mais informações para participar conosco, entre em contato diretamente comigo através do WhatsApp que está aparecendo agora ou na descrição desse vídeo. Acesse o nosso website www.conexãogaia.com.br E você também pode nos seguir no Instagram. E por favor, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês, para os seus amados e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração. Nos vemos nos próximos vídeos. Namastê. Namastê.